Me leva Me cloro pra você me levar Pelo amor de Deus não me deixe aqui A saudade e a paixão vai ferir meu coração Não vou resistir Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Me leva junto de você Quero ir também, não me deixe ficar Ficando vou chorar demais Meu bem, olhos para trás Venha me buscar Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva Me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva Com você meu bem Me leva junto de você Quero ir também, não me deixe ficar Ficando vou chorar demais Ficando vou chorar demais Meu bem, olhos para trás Venha me buscar Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva Com você meu bem Amor que este meu bem Foi outro amor que me olvidou Por o mundo eu vou penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Camina, camina Ya comienza a oscurecer E a tarde se va ocultando Amorcito que o caminho vai Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el vendaval Amor Amor Senderito del alma Que vives En mi corazón Sin ti Yo he perdido La calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comadre María Rivera En Nueva York Con mucho gusto Uh Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Amém. Amém. Amém.